Música Oi gostosa Seguinte gente Eu tô aqui me arrumando agora Que a pouco vou tocar de roupinha Porque hoje vai ser um dia muito especial Desculpa o barulho De rua né, porque eu tô aqui no meu quarto É que meu quarto tá uma barulheira, por isso que eu tenho um cantinho Mas enfim, desde o começo do nosso Bia Todo Dia Eu tinha dito pra vocês que eu queria escolher uma leitora Em dezembro pra poder visitar E servir de mamãe noel Lembra que eu te falasse pra vocês? Então hoje é um grande dia Eu tô muito nervosa, muito ansiosa Eu queria só explicar um pouquinho do que aconteceu Seguinte, eu já queria escolher uma leitora e tal Esses dias eu fui no Outback E aí um dos garçons de Outback me parou e falou assim Bia, minha leitora é muito sua fã Você não tem noção, a capa do Facebook dela é você Tipo, era eu E ela botou você, de tanto que ela te ama Até pedi desculpa pra ele e tal Pela situação constrangedora Mas enfim, gente, o nome dela é Ana Carla E aí eu tô aqui com a equipe do Caju E da Isa, que tão produzindo os vídeos Mas tava sentada lá comendo, já querendo uma leitora E aí ela caiu assim ó, pá, no meu ombro Quer dizer, nas minhas mãos E aí ele falou que ela era muito minha fã Muito, que o aniversário dela é esse mês Inclusive e tal Ele me explicando, um olhou pra cara do outro A gente falou, meu Deus, é ela Só pode ser ela E aí tá, ele falando pra mim Gente, foi muito Deus Cês não tão entendendo Porque a gente tinha muito pouco tempo Pra conseguir cumprir esse vídeo esse mês E aí, enquanto ele foi me contando A namorada dele, eu falei Cara, cê não tá entendendo Ela é muito, minha leitora Ela é muito, Bia, ela cometa em tudo Cê não tá entendendo Ele mostrou que o Facebook dela A capa do Facebook dela era eu Tão incrível que ela é E aí ele falou, né Que ela gostava muito de mim e tal E eu falei pra ele Que eu podia fazer esse esquema então Com a namorada dele E ele ficou sem reação Ele ficou chocado E aí ele falou assim Bia, você não sabe Eu falei, ok, ele Eu moro no mesmo bairro que você Eu falei, como é que você sabe Que você mora no mesmo bairro que eu Porque eu já te vi passando Só que eu fiquei com vergonha E eu falei, sério É ele, sério Ele, se você quiser A gente até pode fazer surpresa Lá na minha casa Eu levo ela lá em casa Eu não sei Ele ficou louco E eu falei, sério Onde você mora Ele, ah, eu moro em tal lugar Gente A gente mora No mesmo Prédio Cês tem noção E eu nunca cruzei com ele Eu nunca cruzei com ela Eu nunca vi os dois Na minha vida Tadinhos E aí a gente falou Meu Deus Como pode, gente Foi muito de Deus Assim, eu amo Quando eu tenho essas historinhas Quando tudo acontece De uma maneira assim Muito especial Então, calhou Que ele mora aqui E a gente não vai precisar Nem pegar transo Nem nada Vai ser uma coisa Ter mais tempo De ficar com ela De fazer tudo isso E ela é realmente Muito minha leitora Então o esquema é esse O nome dela é Ana Carla E ela não sabe Que eu moro no mesmo prédio que ele Ela não faz ideia Ela sabe que é no mesmo bairro Mas ela não faz ideia Que é no mesmo prédio Porque tem muita gente Que não sabe que eu moro aqui Né, gente Mas enfim Aqui onde a gente mora É um prédio mais antigo e tal Então as pessoas não sabem Aí a história é essa Agora eu tô muito ansiosa Eu vou me arrumar Eu já tô com o meu presentinho ali pronto Vocês vão ver E agora eu já tô atrasada Porque a gente combinou tudo Eu e o namorado dela Se chama Giovanni A gente combinou tudo E ela não sabe de nada Ela não faz ideia de nada E ela vai ser a minha primeira gostosa Que eu vou invadir a casa dela Ou fazer uma surpresa Independente de onde seja Com um presente E inclusive esse mês é aniversário dela, gente Então fechou Ficou mais incrível ainda E vai aproveitar Esse é um presente de aniversário Pra ela também Então é isso, gente Eu tô muito ansiosa Eu vou terminar de me arrumar Fazer meu cabelo Pra ficar bonita pra ela E vem com a gente ver O que que vai dar Tô nervosa Momento vivo, Mãe Noel Ativa Gente, eu tô muito ansiosa O que acontece? A gente tá na casa da mãe do namorado dela Fazendo essa surpresa Pra que ela nunca imagine O que possa estar acontecendo E ela tá chegando daqui a pouquinho Então eu tô morrendo de vergonha Porque eu tô na casa dos sogros dela, né? Que o namorado dela, inclusive Foi ele que conversou comigo E eu achei aqui uma cachorrinha Muito bonitinha Não sei se é homem Um cachorrinho É homem Bonitinho E agora a gente tá aqui, ó Pronto Meu presente de Mãe Noel Os bilhetinhos, como vocês viram Só esperando ela chegar Pra gente fazer uma surpresa diferente Olha o tamanho do bolo Que tinha na padaria De pequenininho só tinha esse bolo Ai, meu Deus Ela vai olhar Ela vai falar Gente, que bolo é esse? Como sempre Sempre tem uma coisa Pra atrapalhar Mas não tem problema É mal que vale a intenção Gente, eu queria muito agradecer Os pais, o Giovanni, tá? Muito obrigada A gente trouxe até um presente Pra mãe dele Pra agradecer Porque ela tá ciente de tudo E ela confiou na gente De entrar na casa dela E fazer essa surpresa Não A gente tá tenso Tudo nosso aqui é tipo Então agradeço muito Ela ter confiado na gente Pra poder fazer essa surpresa pra Ana E vambora Quero saber se dá pra ver Se eles estão chegando aqui Eu não consigo reagir Peguei 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 Parabéns pra você, nessa data que eu tenho muitas felicidades Eu sei que seu aniversário não é hoje, mas a gente quis aproveitar esse tempinho que a gente teve pra te fazer essa surpresa, você leu o que a gente deixou ali no caminho? Isso aqui é o seu bolo, tá? Isso aqui é só pra enviar melo Na verdade seu presente é esse daqui Não sei se você chegou a ver o vídeo, mas eu falei que no meu vídeo eu escolhi uma leitora pra eu ser Mamãe Noel e eu dar um presente Seria uma forma de agradecer todo o carinho que vocês têm por mim Todo esse carinho, o Giovanni me contou um pouquinho da sua história no que dia do Outback E a gente tava à procura de uma menina que fosse ideal pra essa situação E aí quando ele contou a história, um ficou olhando pra cara do outro e falou Meu Deus, só pode ser Deus é ela, porque a gente não tinha pessoa ainda E aí quando ele contou sobre você, ele participou pra gente em tudo Ele mandou uma mensagem o tempo inteiro, então a surpresa dele também Ele queria fazer essa surpresa pra você, te deixar feliz no dia de hoje e te marcar pra sempre Esse aqui é o seu presentinho de Mamãe Noel, espero que você goste muito Tem todos os meus esmaltes aqui pra você, pra você usar e abusar, tá bom? Você esperava que fosse isso quando você abriu a porta? Porque ele contou que era a mãe dele me esperando pra gente ir no shopping A gente foi no shopping Você ainda levou no shopping, Giovanni? A gente foi no shopping Mentira! Ele falou no telefone como se estivesse falando com a mãe dele Mãe, não sei o que, não sei o que Mentira! Eu ainda liguei pra ele e falei assim Já é, já é, Giovanni? Pra pensar que era um homem, pra ele responder E quando você leu as cartinhas, você imaginou que fosse isso? Não! Não? O telefone é você, foi a gostosa O momento que a gente escolheu pra poder fazer essa surpresa A gente fez de todo coração, se eu tenho só a equipe, como tá aqui desesperada Eu não tô ligando quando a gente se fala Porque eu tô quase chorando mesmo Pra fazer que esse momento fosse especial pra você Porque vocês são muito especiais pra mim Você também E... Obrigada, todo carinho Obrigada por me acompanhar, por me apoiar Eu queria poder fazer isso com todas Mas como eu não posso, eu escolhi você Porque no dia que ele veio conversar com a gente, a gente não esperava que isso possa acontecer E essa foi a nossa surpresa, eu espero que você tenha gostado Eu amei Espero que você... isso aqui é pra você lembrar da gente sempre Eu não gostei quando você tava arrumando lá essa penteadeira Eu gostei assim, Bia, eu quero, eu sou a chora do Nova América Eu comentei lá no vídeo Ah, no vídeo da faxina da penteadeira? Isso! Então aí, viu? Aqui é tudo novinho pra você, cuidado de faxina não, aqui tá tudo novinho Ó, máscara de cílios, palhetinha, blush, pimento, blush novo, pincelzinho pra ficar base, batom, delineador E meu kitzinho de esmalte Eu tava doida pra comprar, eu já tinha pedido a ele Tá vendo Giovanni? Pra ver se você escuta, menina E aí, Soninha? Espero que você tenha gostado, viu? Eu também, de coração mesmo Nem acredito que você tá aqui Tô aqui, viu? Obrigada Eu te agradeço, amor Eu te agradeço, amor Eu te agradeço muito, muito Eu te agradeço muito, muito Gostou? Gostou? Tá feliz? Então essa era a nossa intenção, deixar alguém feliz e aproveitar a sépia do Natal, que é pra gente fazer coisas diferentes, surpreender de tudo Agora a Bia vai embora, mas a Bia volta Quem sabe a Bia, de verdade Eu te agradeço Só Deus na minha vida Na nossa também, porque foi muito especial Eu queria dizer que eu amo muito a Bia Que eu tô muito feliz, tô sem palavras Pelo que o meu namorado fez Que todos vocês fizeram Principalmente você, a Boca Rosa E eu amo muito você, de verdade Você é a minha inspiração como mulher, é sério E vai pra ele chorar de novo, sabe que eu sou chorona? E vai pra ele chorar de novo